Alta o céu! Não me criei arremendado, dormi Perto de alfão, perto do ouro Deixou os cabelos esfumaçados Quando rompe a estrela d'alva Aquela chaleira já quase no clare é o dia No pingo já reio, já lixado, estrevaria Enquanto uma saracuíra vai cantando empoderada Escuta tudo e todo sorro Ela no piqueira, ele enche um ponto de ordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho A minha já perto de casa vai te ficar com a cachorrada Numa cama de peleiro me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, aguando no banheiro Eu me criei chupri barro Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com boca a graxa e sem sal Quando rompe a estrela d'alva Aquela chaleira já quase no clare é o dia No pingo já reio, já lixado, estrevaria Enquanto uma saracuíra vai cantando empoderada Escuta tudo e todo sorro Ela no piqueira, ele enche um ponto de ordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho E já perto de casa vai te ficar com a boas pecadas Reformando o alandante na beira do corredor No cabo do socador Quase morro de ar e calma Do meu morro do estado Escuta tudo e se viu a minha grão feriada E o mantor de estressa viada Eu me respondo ao calma Quando rompe a estrela d'alva A linha da chaleira já quase no clare é o dia No pingo já reio, já lixado, estrevaria Enquanto uma saracuíra vai cantando empoderada Escuta tudo e todo sorro Ela no piqueira, ele enche um ponto de ordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho E já perto de casa vai te ficar com a cachorrada Lá no fundo do capô No açougue, no açougue, no ar e calma Uma tingeira, um jacô E não sabe a nós que canta E bem na casa da sangue, na verra, vaca E o bezerro E o barulho sem ser E o bom, pois é o lugar Quando rompe a estrela d'alva A linha da chaleira já quase no clare é o dia No pingo já reio, já lixado, estrevaria Enquanto uma saracuíra vai cantando empoderada Escuta tudo e todo sorro Ela no piqueira, ele enche um ponto de ordilho Na boca da noite me aparece o zorrilho E já perto de casa vai te ficar com a cachorrada E já perto de casa vai te ficar com a cachorrada